Hoje iremos saber quem vai ser o primeiro vencedor do primeiro meijo de Constrake 2. Infelizmente não vai ser nenhum brasileiro e muito menos conhecido como nossas estrelas Fallen, Coldzera, Velps, Henrique e por aí vai. Mas também não teremos nenhuma estrela gringa como Monese, Nico e muito menos o Simpo, que está no banco de reserva da própria nave. Lembrando que o Simpo foi o jogador da década do CSGO. E a grande final vai vir de dois times gigantescos, FaZe e a nave. É isso mesmo, meus amigos. A primeira final do primeiro meijo de Constrake 2. Eu estou muito empolgado para ver esse jogo, espero que você também esteja. Então já comenta aqui quem vai ser o campeão antes de ver o resultado, hein? Eu vou trazer os melhores momentos desse jogo épico que vai ser. Tomara que tenha muitos e muitos highlights. Não podemos esquecer um dos maiores IGLs do mundo, se não o melhor, o Kerrygan vai estar em campo. Então estou muito ansioso para ver o que ele vai trazer para essa grande final. Antes de começar os melhores momentos, eu vou pedir um favor muito importante para vocês. Se inscreva aqui embaixo, deixa o like, me ajuda demais. E é muito rápido e é de graça para você também. Dessa forma aqui é quando eu peço as inscrições e dessa forma aqui é quando eu não peço. Então dá aquela moral para o canal, hein? Tamo junto e bora para os melhores momentos. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E aí Eu vou mandar minha print para vocês verem aqui, que é loucura que eu vou fazer. Isso, entra Felicinho. Ele já está. Assim que eu gosto. Eu gosto da marra do Frozen. Eu gosto da marra do Frozen. Ele entra falando assim, mano. O Hopps, ele dá um tchau para você cumprimentar seu familiar, né? Eu conheço o jogador pela passada. É aquele fake confiança, né? Ele está tipo, mano, se cagando todinho. O Underfoot está de boa, não está não? Vamos embora. Está valendo então, Faze, Navi, Nicolino. Por favor, comece aqui essa rodada maravilhosa. Vamos lá. Pistolzinho na tela. Uma honra, hein? Uma honra. MD, bidão. Essa bancada maravilhosa. E você de casa, curtindo com a gente. Ó, avanço do Bich. Já para o primeiro contato. Encontrando ali com o adversário. Kerrigan. Tem jogado muito bem, né? Tem... Faze vai ameaçando bastante. Vai trocar, tiro no Bich. E vence o duelo contra o Kerrigan. Teve o pezinho. Aprontou. Pulando para pegar essa informação, né? Fazendo a movimentação. E aí o Rain. Vai aparecer para vencer esse duelo. Coloca igualdade numérica. Importantíssimo esse 4x4. O Faze agora com 50 segundos para jogar. O Rain vai se pressionando. Enquanto cai o Bich na voz do Brock. O Rain surpreende o I.M. 350 só para ter um... Com o seu capacete também. A Faze realmente garante esse round. Continua. Tão indo para trocar tiros. Vai abrindo o ângulo agora. Ele encontrou um abate. Leva a vantagem para o Navi. Que vai ficar melhor ainda. Ai, três jogadores da equipe da Faze. A abertura. JL. Ele já chegou pelo tempo. E o Bich. Na Tech9 ali. O rajadão. Agora Bich consegue trazer uma de volta. Vem pressão para cima do Wonderful. Ele é pego no Reload. Alexi deixa o jogo acontecer. Vai ser pego de lado. É o Nico. Era o Nico contra a Navi ali. E cena tenebrosa. Mas conseguiu a eliminação. JL. Dois tapinhas para... Na B. Na A. Então sozinho. E agora eliminado o Robson. JL. Estava no meio e já está nas costas. Mança aqui nessa B. Aí. Olha o JL. Vai tomar desprevenido. Saiu do zero. Parabéns, FNX. Não. Era o JL 5-0 e o Kerrigan 0-5. 0-5. E aí ele levantou das cinzas. O poder do FNX. Trazendo de volta. Ó. Levantando até de fundo. Kerrigan. Duas eliminações para ele. Frozen. Encontrou ele aqui. Facilando bastante. O Kerrigan partiu para cima. E macetou junto a L. Ganhou em qualquer momento. Contra o Rain. Tem abertura. Consegue levar o primeiro duelo. E o B. Está ali com ele. Para auxiliar o companheiro. Duas eliminações. 4x2. Bom para a Navi. C4 está no chão. Mas o Frozen. Traz de volta. Frozen. Deitado pelo B. Agora quis jogar sozinho. Não deu certo. O Robson Kursi já entrou. Na B. E vai tentando criar um caos. Acho que viram ele. Aqui o Robson vai avançando aos poucos agora. Para ter informação. Se livra do Yemi. Será que dá. É o Robson contra dois. 20 segundos no relógio. É pouquíssimo para ele. Acelera da Smoke. Ele vai chegar. Mas não consegue. Né Moisés? Esse é muio. Olha o Yemi já punindo o Brock. Já pode fugir também. Dobra a esquina. Escapa. E vai semeitado. Beat estava ali também. Garante um duplo abate. Vantagem larga da nave. Lleg colocar uma excelente vantagem. 4x2. E o JL na distância. Leva o Robson. Cai também o Rain. O Alex Sibis. Está sendo muito tranquilo. O Alex Sibis fazendo o seu estrago mais uma vez. O B. Ficou atropelado. Pode complicar um pouquinho agora. Vem o JL. Já revelou o posicionamento. Por isso o Robson aparece atirando. Transferência de spray. O Alex Sibis. Hoje é o dia. Hoje é o dia mágico. O Broke consegue fazer a eliminação. E ele vai recuar. Ele vai partir para... Plantou para um lado. Foi para o outro. Para abeitar. O Underful dá o clique. Vem a abertura. Não imagina o jogador. E o Carequinha. Pelo meio. Com um minuto e dez. Ele vai para a abertura. Consegue acertar o disparo. Leva também o Main. Foi buscar o terceiro. E aí o Broke conseguiu trazer de volta. De novo. É a Kerrigan Alex Sibis agora. Quem vai levar vantagem? Kerrigan. Que fininho. O B. Vai enfrentar o Kerrigan. Vai ter um abate garantido. E já vai somar o companheiro. E aí. E M. Conseguiu levar o Robson também. E de repente o que parecia ser round da FaZe. Vai escorregar pelas mãos. Ponto da Navi. Opa. Rotação para A ainda. E agora olha o Broke está de olho. Vai travar. Pegar o beat. Mas JL está de volta. Ele é derrubado. Ele acabou o round. Joga só F. É o último dessa metade. Então vai ter que ir para cima. Por isso que queima absolutamente muito aqui o I.M. As costas do jogador. Que é esquisito até. E agora o Underful vai tentando. Vai escapando. Olha o perigo. O cara quer puxar a faquinha. É e parece que a B está completamente livre. O Kerrigan já vai ser pressionado. O beat. Na abertura de Glock. O I.M. Pega a informação. Fingiu que voltou. Agora sim tentando voltar. Ele acaba caindo 4x4. O R.M. Começa a correr. Perde a cabeça. O Frozen ainda. Esse pistol já é da navio. Parece que vale 2 pontos aqui se perder. Nossa. E o atropelo do I.M. Já abriu primeiro. Mas o R.M. Abriu o picolino. Trouxe de volta. O soco. Tem um 50%. Beat. Acaba caindo. E aí o bait. Perfeito. O R.M. Consegue pegar o JL. Vai girando tudo aqui pelo caminho. Vai surpreender. Já derruba o R.M. Que veio jogar sozinho. Obstras de volta. Ponto para a face. Temo que você pode concorrer a possibilidade de bom. Então se entere aí sobre essa promoção rolando aí. O que está rolando durante o campeonato. E pode levar um PC Game já no Brasil, infelizmente. Que isso. A flashbang acabou ficando longa demais. E o Beat. Vai conseguir derrubar o adversário. 50 segundos. Está com pouco HP. Pode se dar mal. Vamos ver a chegada. Está lá do R.M. Inicialmente. Mas agora. Está preso. Encurralado. Chega ali rapidamente o companheiro. Já aparece. Broke. Salvador da Pátria. Garantio. Falou que está banheiro. Para que eu tenha demotei. No final das contas era lá do B. Era o time tentando entrar sapão na smoke. Gritando na smoke. Achei que era para mim. Fez demotei. Fez demotei. Fez demotei. Esperou. Deixou o Ray morrer. E puxar o miraço para cima do I.M. Traz a eliminação. 4x2 agora. Olha a bang dele. Para avançar. Para partir para cima dos caras do navio. Coloca medo. Coloca bala na cara. E aí é só o Beat. 1 contra 4 por aqui. E o Robson já cercou. C4 vai sem perna. Será que ele não vai pegar? Deixou a bomba no chão ali. Estou gostando da carreira de stand up. Lembrei do meme agora. Eu estava com a pena. Aqui está ele. É a chance de ganhar de um abate. Mas não deixam. Demoraram demais. E aí a navio. Frozen bem posicionado. Escondidinho. 18 de HP. JL é o nome do cara. Vai encontrar o I.M. Ali na passagem. Vai cair nas mãos do Robson. E agora? JL quer antecipar. Nossa. Vai pegar a granada, Nilma. Toma. Acontece com mais tranquilidade. O I.M. tomou muito dano. Mas ainda assim. Ele vence o duelo. Vem o Robson para fazer o trade. Só que o Raine cai ao mesmo tempo. E o Brokevon tentando trabalhar o Robson. Ele estava lá na varanda e foi derrubado. Acabou perdendo o duelo ali para o JL. Mais uma killzinha para ele. E aí vem a abertura. Nossa. Desesperou no disparo o Broke. E agora, situação complicada. C4 ainda não foi para o chão. É o momento de tensão. Encontrado o primeiro jogador. Que calma. E paciência do Wonderful. E agora o Broke vai ter que fazer uma loucura. Vai ter que fazer um milagre. Não será capaz. É o décimo. Se vencer esse primeiro mapa. Será que vai ter de volta o I.M.? Já tomou dano o pé. Ops consegue fazer a primeira eliminação. A gente vai cortar. E o Frozen. É agora. Pitch consegue fazer essa eliminação. Ele vem para a movimentação. Vai encontrar com o Robson. Não consegue arrumar nada. Mas o Broke... Surreal na 5-7. Ele leva dois jogadores. E vai deixar o JL no clutch bidão. Se separa. Ele vai tentar antecipar. Faz muito barulho. Chegou atropelando. Perdeu o duelo. Deixou o amigo no X1. Deixou o Rey no problema. E aí? O Rey está chegando. JL. O tempo começa a ficar escasso. O Rey não tem kit. Ele não tem kit. Ele não tem kit. Tem kit, pai. Não tem o que fazer. Vem para a abertura. A JL. Para achar o HS. E finalizar o primeiro mapa. Ponto para a equipe da Navi. O Wonderful contra o adversário. Não consegue o abate. Mas é o Frozen que abre essa rodada. Une o beat muito bem. Balaço. Mas aí olha o Wonderful. Encontrando. Hobbs vacilou. Mas conseguiu a eliminação. O Frozen. E aí está muito machucado. E gols da nave. Então o Broke precisa se reviver. E não vai. JL se livra dele. E olha o Alexib. Pode aparecer. Pode acabar com o round. Está quietinho. Esperando na paciência. Vem a Smoke agora. Os disparos. JL. Vai a eliminação. Vem mais um clique. O clique é de mentira. E aí. A baguncinha. Mais a equipe da Navi. Vai garantir o pistol. M dentro da ligação. Já foi visto. Teve que duelar. E se deu mal. O Kerrigan antecipa também. Olha a Faze Club. Bagunçando demais. O que aconteceu aqui? E aí o Kerrigan. Ele já está com a Galil. Bem posicionado no L. É o fim do round para a Navi. E aí, Big Brain. E aí vem o contato rato. O Robs vai encontrar os dois jogadores. Uma tranquilidade absurda. O Wonderful devolve uma pedrada. Quase, quase o JL. Mas o Brain no capricho. Consegue a eliminação. O Broke. Pedradas aqui do Alexib. Mas hoje é diferente. Hoje é outro dia, Bidão. Eles aniversaram o Alexib. Ele está mais velho aqui desde ontem. Ele pode bagunçar por aqui, mas tem um nas costas. O Broke bate para cima dele. Já perde paciência, né? Ele está muito esquisito. Enquanto lá vem a movimentação. Kerrigan está de olho. Ele está muito cego, mas ele não consegue. Bate mesmo. Será que é isso? Olha o Kerrigan. Leva mais um. E round para ele. O Broke leva o seu. E o Kerrigan. Continua o estrago. Deu o HS também. Está com ele. Na distância. Na curta distância. Melhor para o MP9. Rain consegue fazer a eliminação. E ele bate para cima. Na movimentação. E aí, ó. Foi pegado, né? Física no imperial e a navega do pênis, mano. Foi pegado. Olha aí. Kerrigan. De algo. Ele desovem. Leva o jogador. Toma uma pedrada. E aí. Rosen e Rain derrubando a lista por completo. Vai sobrar somente o Alexib. De uma difícil missão. E aí, ó. Broke na curta distância. Com o J.L. Belo. Belíssimo drive-by do J.L. Consegue fazer a boa eliminação. E aí, o Bid. Na subida. Cheatubiou o Robbs. Eliminado também. E aí, a confiança agora. Será? Vamos achar que está tranquilo para essa A. E vai ser na Duran. Aê, ele sozinho. Encontrou. Garantiu um HS. Conseguiu abrir o caminho. Já chegou o Kerrigan para somar. Não entendeu nada, Alexib. A casa começa a cair. E aí, é só o J.L. E o round fica bom demais para o FaZe Clan. E o J.L. Tem um botão nos pés. Tem tiro na cara. 6x1. Traz de volta. De Major. É o último dia de aposta. Você sempre perdeu. Já se livra de dois. O Robbs na curta distância vai trocar de posição. Avanço do beat. Ai, também o Broke. E de repente, 3x3 no round. São dois jogadores mirados na FaZe. Nossa, o Robbs tentando maratão. Parece Smoke, ninguém viu ele. A Smoke vai dissipar, mas e agora? Ele aparece. Ele pega um, pega dois. Robbs, corrige tudo. Vira um V1 agora. Um V2, perdão. Porque tá aliado também ali o Frozen. O Vint, o J.B. E o Robbs resolve. Ele faz graças a todo o Robbs. A saída do JL Frozen vai ter toda a vantagem do mundo. E aí o Rain consegue a eliminação. Beat faz a troca. Cai na sequência, nas mãos do Robbs. E a entrada. Ainda é um problema, mas o YM já levou o primeiro. Pega mais um. É perco de movimentação. Não acaba caindo tão cedo. H.E. finaliza ele. E aí, Wonderful. A C4 vai ao showdown. Ele não plantou a tempo. E agora acerta o HS. Mas não tem o que fazer, não tem o que aprontar. Vai ter uma missão complicada pra lidar por aqui. Ele acha a primeira. Também a segunda. Chegou e chegou com tudo pra substituir o Twist. JL consegue fazer a troca. Volta pra um round de três contra três. Rain não vai ter a vantagem. Ele fica muito bem posicionado. Mas tá aí, Broke, de novo. Devolvendo a eliminação. Temporado de fechar lá. Vem embora. E aí, assim, trouxe Clutch pro YM. Dá pra se fonde. Meu Deus, sobrou o que tava de frente. Durante o CT, mas a gente já viu também a Pain, né? Mas 12x0 sofrendo a segunda metade. Vou concordar que também ninguém perde. Já foi. Nossa, o timing. É cruel. Ele foi dar em spec, né? Clutch no chão. Tempo a seu favor. Agora antecipa bem. Pitch já leva o primeiro. Caiu o Anderson agora. E aí? Pitch contra três jogadores. Ele sabe que tem um duelo. Vem a Molotov. Vai complicar. Que bala no parado. E aí ele se assustou. Difícil não chorar. Eles tomaram o presil. O Fletcher não faz. Não faz isso pra mim. Não faz isso pra mim. Não, pessoal. Legal, Ternal. Olha aí. Kerrigan vai tomar uma bala na cara pra pensar no próximo discurso. Nossa. Pra ter um tempinho. Mas aí o Broke. Ele tá demais. AWP nas mãos. 11x4. IEM finalmente vem acelerando no round. Mas caiu o companheiro. Caiu o Rain. A nave abre a primeira metade com o Pistol. Encerra. Pessoal de distância tem uma capacidade de fazer um estrago muito grande. Já levou o primeiro. Vai buscar mais um. Não. É o Bitch. Que lá de trás garante o sabate. O Alberê tá close. Mas aí o IEM vai tomar. Abertura. O Wonderful tentando o strafe. Bala. JL vai na chegada. Broke garante uma. É trocado na sequência. Dois na tela do Kerrigan. Ele acaba caindo. Mas aí o Rops. Meu Deus. E rendiu a parada. Tenta promenhar a ligação. Avança no Smoke. Rops. Já abre a rodada. Já facilita pra equipe da Faze. Mas o Spike Site não pega ainda. O IEM agora segurando o dedo. Já pegou o primeiro. Mas é trocado rapidamente ali pelo Frozen. JL de novinha. A novinha dá trabalho. De muitas flashbangs. E aí o Bitch se complicou. Tentou pular e escapar da bala. Não conspica pra duelar com os companheiros. E o Frozen tá atento. Já se livra do primeiro. Aí o JL. Cai o Alexime. Só resta um. A Faze. E encerra esse mapa. Um 13x2. Um gigantesco 13x2. Maiúsculo demais. Amigos, é inferno. Mapa 3 aqui no pata. E o Bitch já abre o caminho pra cima da equipe da Faze. Um a zero. O IEM pra duelar com o Frozen. Consegue a bala Rain. Acaba caindo na sequência. Belíssima eliminação do Rain pra devolver. Mas o JL vai fazer a troca. E Bitch pegou de lado. Conseguiu a finalização. E aí o Kerrigan tem uma difícil missão. Pra sobreviver. Absolutamente nada pra ele, AMD. Dela, né? Já vai estar sem. Opa, tá uma cego ali o IEM. E o Frozen já garante o abate. Vai partir pra cima. Ali a Navi. Venceu o Pisto. O mapa passado já fez. Bagunçou. Esse round aqui não pode. Aconteceu no mapa passado. Então, o Fidão lembrou muito bem. Aí, ó. A Navi já vai se precavendo. Não vai deixando rolar. Abertura do JL. Pra finalizar o round. E colocar... Olha esse momento. Alex Siv levou o primeiro. Mas ficou nisso mesmo, hein? Ficou nisso mesmo. Desespero aí. JL chega rapidamente. Fica de frente. Garante dois abates. Olha o sprayzão. Faz uma bang. Puxa a pistola. Mas a galera sabe e aproveita. 35 balas do paint. E aí o IEM aparece. Um toque. Tem o objetivo de colocar C4 no chão. Já valeu a pena. C4 está plantada. E agora ele pode tentar algo mágico. Aqui nesse Major. Um X3. Difícil de MP9. Não vai encaixando a bala. Vem o jogador chegando pelas costas. Na abertura. Ele tinha apenas 7 balas do paint. Muito perigo. E aí? Pra segurança do backside. Garrygans vem tentando a passagem. A abertura IEM. Faz a eliminação. Mais uma aqui pro beat. E aí é um 5. Na distância. Vamos ver a abertura. Perfeito. Não contava com essa o Brock. E o Robson sozinho no lance. Já levou primeiro. Vai encontrar mais um. Olha que não confia no plant. Agora já era pra ele. Ponto. É. Dura, hein? Aqui na frente aparece bem alinhando. O jogador bateu só um. Mas o Robson levou o seu próprio companheiro. Já tá lá em posição de novo. Olha. Se bangou também. Eu tô achando que entrou em choque. A preleção do mapa. Não foi bom, hein? Mais um corredor. O Lexington vai retornando. Mas sozinho. O Lovang. Avança. Já pula o Kergan primeiro. Tá ali chamando atenção na smoke. Mas o Lexington tem que brilhar sozinho. A minha chegada. Toma na testa. Eliminado. A C4 vai ao chão. E é dos Ecos que eles são mais perigosos. Eu falei. Mas o Bit encontra da Smoke Frozen. E garante ali um bom abate. 4x3. A C4 foi plantada. Vamos ver a tentativa de redomínio. Bit. Mais uma. E outra pra ele. Tá embaçado o Bit. Que é o seu segundo Major. Abertura. E mais um. Fantástico que ele apronta. O Semer tem skins, códigos da Steam. Ó. Participa lá. Participa lá. Enquanto o Robson não participa mais desse round. Perfezinha. Bit. Mais uma pra ele. Tá imparável, Bitão. E o Kevin já tá zero de todos. Fazendo esse avanço ali. Completamente sem timing. Olha o Bit. Já derrubando mais dois. 4k pra ele. Nessa metade, tá? Porque senão não volta mais no jogo. Já foram dois. Falta um terceiro agora pra esse round aqui. Broke vai entrar sozinho. Tentar duelar. Alexib se esconde novamente. O Broke vai passando aos poucos. Pode garantir esse abate. Pode plantar C4. Mas olha Alexib. Olha ele brincando com a caixa. Ganhando muito tempo. Vai ser importante. É que a nave não avança com o Bricário. Porque o Broke já garantiu um abate. E aí? A troca é feita, meus amigos. Se caçou o Frozen. 5 de vida no round. Levou mais um. E agora no duelo vence o outro. E aí? É Clutch! Ele ganha sozinho no round, é ele. E aí? Nossa, que nossa, uma briga até que tava ali. A Incendiary tentou fugir da Incendiary, o Kerrigan. Resposta, ele vai tentar antecipar a Smoke. Aí se deu mal, o Frozen consegue a eliminação pra cima. Do Alex, JL, na movimentação. Ele tá preso. Acabou a bala dos dois jogadores. Tem que se reposicionar. Conseguiu escapar. Na USP, ele tá sobrevivendo. Até o Rain aparecer e dar bala na cara. 3 contra 2, agora. Incendiary utilizada pelo Bic. Ih! Um tiro maravilhoso. Ai, que tata. A partida absurda. E o Kerrigan, 0,9. E vem pra cima do Wonderful, agora sim. 0,10. Acertou o disparo no cara certo. Tem a pressão pra cima do Alex Sieb. Na entrada, consegue a kill também. Derruba o Rain. 30 segundos. E aí, ó. Os dois jogadores da Faze Clan a tomar uma decisão. Partir pro round ou guardar armamento. Cai o Broke. Cai também o Robson. E é ponto da Navi o oitavo. E agora avança nessa aula. O Anifo abrindo. Jacarro é o primeiro. Frozen tá de volta. Mas o Bic na Smoke derruba o Robson. A pressão é do Frozen. Ele acredita. Ele traz aqui esperança pra sua equipe mais uma vez. Deixa agora. 10 balas. E o primeiro jogador é o Bic. Ele está implacável. Ele está impossível. Broke tentando dar uma esperança ainda. Pula ali o Bic. Faz uma informação, hein? Leva o primeiro. Mas aí o Broke. Garante a sua segunda eliminação. E coloca mais um pontinho. Na passagem, o Robson pode ser pressionado no tapete. E aí o Bic. Não é. Ele está imparável. Ele está diferente. Cai o Rain também. A defesa da A já foi embora. A Navi vai... É, ele escapa da Bang. Já desempregou o vó aqui por cima. Mas ele garante a bate-graça. Ele pode levar mais um. Olha o JL. Wonderful. E a Navi faz 10 a 3 no placar. O milho do Broke está sozinho. O tiro. É punido. E agora, hein? É pressão. São apenas dois ali para segurar quatro da Navi. Tapinão o Broke. Cai o Rain. E aí o Robson vai tentando. Na distância, Bic. Ele quer muito. Vai, garoto. 22 eliminações. E aí vem o quê? Eeeey. Bom. Histórico. Certeza que ele levantou. Certeza. Consegue fazer a primeira elimina... Já viu o jogador próximo a ele. Dividiu os duelos 12 a 3. Esca as armas. Muitas MP9s. Rain na curta distância. Vai perder o primeiro duelo. Mas é trocado na sequência. Bic. Ele merece. Ele quer muito. Ele não para. Vai para o Bomb Site Broke. Agora sim, acertou. Mas é trocado. C4 vai para o chão agora, Bidão. E agora, hein? Será que consegue retomar? Muito difícil a nave. Já está com uma das mãos do troféu. Já está preparando para colocar a segunda. Kerrigan eliminado. Resta só o Frozen. É para acabar. É para garantir o título. É para confirmar a nave. O Alex está rindo. No título internacional dessa nova geração da nave. Já sabem dele. E o Frozen é derretido. GG é grande campeã. A Natus Vincere leva o PGL Copenhagen Major. Muito massa. O primeiro Major, Nico, de CS2 da história. Junta. Já são uma das mãos experientes. Conseguem colocar ali um pouco de calma. O papo. E o Alex Sib não quer saber, né? Já subiu ali. Fica com várias oportunidades agora, hein? Momento de levantar. É o Alex Sib que já chegou ali na frente. Espero que a gente se aproximar. E a nave é a grande campeã do Major. Levanta o troféu. Ele que já passou também por seus problemas. Mas está de volta aí no palco. Para se levantar o Alex Sib. E o Alex Sib. E o Alex Sib.